Agora tem um caso curioso de amor no reino animal. Em Petrolândia, uma cadela castrada e que não teve filhotes, adotou uma gatinha encontrada na rua. Uma gatinha tão pequena e indefesa poderia se sentir ameaçada na casa onde moram dois cachorros, bem maiores que ela, mas foi totalmente o contrário. A cadela Glória acolheu a gata como se fosse filha dela. E agora as duas passam o dia assim, brincando juntas no quintal da casa que fica na localidade de Serra Grande. Tudo começou quando a Dica encontrou a gatinha na rua. Passei assim na rua, assim de carro, eu olhei assim no retrovisor do carro, assim, eu vi aquele gatinho miando e vindo assim atrás de mim. Eu pensei, meu Deus, eu vou pegar esse gatinho porque ele vai morrer, vai passar um caminhão, né? Peguei, parei o carro, fui lá, peguei o gatinho e trouxe. Foi amor à primeira vista e a gatinha que recebeu o nome de Vitória fez aflorar o instinto materno da cadela Glória, que é castrada e nunca teve filhotes. Os dois se dão bem, ela cuida dele como se fosse o filhinho dela. Limpa ele, faz de tudo. Pois é, a Dica tinha a intenção de encaminhar a gatinha para a adoção, mas quando ela chegou aqui, ela conquistou não só o coração dos outros animais, mas dos donos da casa também, viu? E assim, não vai sair daqui tão cedo. Eu ia trazer ele para mim, colocar para doação, né? Porque eu tenho meu pai, eu tenho medo de ele arranhar a perninha dele, né? Porque gato sobe, mas agora os dois vão ter que se acostumar, porque eu não vou mais doar, vou ficar com eles para mim, assim. É, e já se acostumaram, viu? O novo xodó da casa trouxe até mais alegria para o pai da Dica, que tem 98 anos e sofre com Alzheimer. Certo dia, quando todos procuravam a gata, ele tinha escondido no bolso... Eu acho que até eu tenho ele aqui. Capaz que tu tem ele aí? Onde, homem? Cadê esse gato, gente? Eu não acredito que tu tá com gato... Não! Ai, eu não tô acreditando... Que isso, gente? Mas como que tu tinha o gato dentro do bolso, homem? É, a família aumentou por aqui e a felicidade também. Tô muito contente, foi o meu presente de Natal.